Realizou um conjunto de simulações que sugerem que os preços de alimentos deverão operar de forma pressionada para além de 2023, mesmo que o conflito se resolva antes do final desse semestre. Veja na análise do professor da FGVA Agro e comentarista, aqui do Agromais, Felipe Serigat. Olá, meus amigos do canal Agromais, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de conversar com vocês, compartilhando algumas reflexões de um relatório, na verdade de uma atualização de um relatório da FAO, que justamente tenta avaliar os impactos do conflito ali no leste europeu sobre os mercados de grãos e naturalmente isso acaba chegando também no universo da pecuária. Nesse relatório, a FAO atualiza a sua projeção sobre qual deve ser a trajetória dos preços e para nós aqui eu vou dar mais destaque para os preços do milho e do trigo. Então o que acontece? Bom, isso aqui já é informação clara para todo mundo. Tanto Rússia quanto Ucrânia são importantes produtores de trigo, de milho e também merecem esse grande destaque, o óleo de girassol. Então, quando a gente está falando aqui em grandes produtores, na verdade o termo mais preciso são importantes produtores, né? Então Rússia e Ucrânia estão entre os dez mais importantes produtores desses três produtos, né? Trigo, milho e óleo de girassol no planeta. E naturalmente, né? Impacto sobre a capacidade de produção ou a capacidade de colocar esses produtos no mercado internacional, nesses dois produtores, nesses dois países, isso afeta as coisas. Então qual que é o ponto que a turma, que a equipe, lá da FAO acaba colocando? Gente, naturalmente nós estamos testemunhando aí um choque mais forte de curto prazo e por mais que o mercado vá se ajustar conforme o tempo passa, esse ajuste ele não vai ser necessariamente completo, tá? Em outras palavras, mesmo quando a gente olhar além da safra 22, 23, o que nós vamos ter é um equilíbrio nesses preços razoavelmente acima do patamar que nós já estávamos observando lá em 2021, tá? que os preços do trigo vão ficar ali operando acima do nível de 2021 em algo em torno de 10, 13%. Já no caso do milho, esses preços, né? Mesmo passando a safra 22, 23, continuarão operando algo em torno aí de 8, 12% acima do nível da safra de 21. Por que isso? E veja que a gente não está aqui dando muito foco, jogando muito holofote nesse choque inicial, né? Em que todo mundo é tomado de surpresa e aí tem que correr para fazer a atualização das suas projeções. Mas o fato é, provavelmente, gente, parte do choque que nós estamos observando, ele não pode ser classificado como conjuntural, como temporário. Na realidade, tem características ali de um choque mais ou menos permanente, ou seja, que permanece no médio prazo. Os demais produtores têm condição de compensar a falta ou a restrição, a contração da oferta da Rússia e da Ucrânia? De acordo com o pessoal da FAO, essa capacidade é limitada. Ou seja, óbvio que haverá um esforço maior dos demais países produtores, mas a capacidade de compensar a produção que vai ser prejudicada na Rússia e na Ucrânia, essa capacidade é limitada. Entre os diversos fatores, o que o pessoal da FAO destaca é custos de produção muito elevados. Então vamos manter o radar ligado ali do que está acontecendo no conflito no leste europeu e também, naturalmente, manter o radar ligado no material que essas instituições têm produzido avaliando os impactos dessa guerra sobre os mercados agrícolas. Meus caros, grande abraço a todos, uma ótima sexta-feira e um excelente final de semana.